Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E não sei querendo ou não. Então galera, vocês gostam muito que a gente traz vídeos lendo comentários, lendo conversas e tal, etc. Vocês gostam pra caralho, a gente trouxe isso várias vezes aqui, vocês gostaram muito. Só que às vezes é muito complicado você achar uma página legal, porque às vezes quando você acha uma página legal, depois você vai ver a página não tá mais lá. E assim, e leia assim, como é a gente que procura, às vezes a gente fica focado em fazer outras coisas e acaba não conseguindo achar uma parada legal pra se fazer. Então, qual o vídeo que vocês tiramos hoje, minha chachatinha de mel? Xingamentos do nada. Aquelas pessoas que literalmente, igual eu, né, que falam, vai tomar no cu, você sempre xinga alguém do nada, mano. Você vai ser emotivo aparentes, tá ligado? Ah, igual a filha do pastor. Igual a filha do pastor, é. Caraca, ele tinha um bandão pra casa do cara. Nunca mais falou comigo, mas mandei. A gente já contou essa história aqui, meu Deus. A gente já contou essa história aqui, meu Deus. Não sei. Discutindo com a mãe ali. A gente limpando. Olha, eu e a Gabi desde três horas da tarde limpando nossa varanda, tirando os negócios e tal. Aí ela começou a brigar com a mãe, depois lá pras cinco horas, começou a brigar com a mãe ali assim. Lindo igual a gralha velha. Aí eu e a Gabi conversando sobre como a gente ia fazer a obra ali, assim, tudo. Ela vira, achou que a gente tava vigiando ela virar com a mãe. Fofoca é lixo, né, Raul? Vai tomar no cu, rapaz, tá louca? Quer tudo mais paulado? Vai pra casa do caralho, rapaz, fica cacarejando alto e não quer que os outros escutam, não? Não fode? Caralho, moza, fo... Depois o pastor do pai dela me pediu desculpa. Desculpa, tudo bem. É o primeiro vídeo. Saori, algum filho da puta me ligou às três horas da manhã. Deve ter sido a puta da sua mãe que dormiu aqui e ficou ligando no meu celular pra te acordar, pra pedir o Uber pra ir pra casa. Que da puta do cacete. Caralho. Caralho, deve ser... Deve ser grupo, né? Provavelmente. Caralho. Ai, caralho. O que você prefere? Um mês inteiro de chuva sem parar ou um mês inteiro de seca sem chuva? Ué, mas isso acontece, hein? Ah, claro. Só se for a chuva de leite que eu dou na sua mãe o meu... Meu Deus! Realmente, enxergamento do nada, caralho. Ai, velho. Alamo aqui. Alamo. É, verdade. Alamo. Opa, boa tarde. Alamo aqui. Vi o anúncio do apartamento de dois quartos na OLX. Ainda está disponível? Rapaz, mas você tem cara de ser um puta de um pilantra do caralho, viu? Você safado do caralho. Ué? O caralho. Caraca! O cara que... Nossa! Caralho, é assim? Do nada... Do nada... Ai, caralho. Dadinha é o caralho. Estou achando a história do monarca parecida com a da Ju. Que Ju? A Ju te abre no seu dedo no seu cu. Caralho! Mano! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! De teatro que eu tenho no seu cu. Mano! Que... Que de graça mesmo, meu Deus! Cara, é tipo assim... É muito eu essa porra. Essa parada de xingamento é muito eu. Que tipo assim, meu pai... Meu pai fala palavrão. É assim... Tá, mas eu falo... Mano, eu falo muito palavrão. Me contenho. Eu gravando vídeo, eu me contenho muito. Pergunta a... Mano, a Gabi tá aqui que não deixa mentir, cara. Acho que cada um... Uma vírgula eu falo um palavrão. Às vezes... Agora tá mais tranquilo porque é de marinha. É de marinha. Então eu me controlo muito. Eu acho que é por isso que eu não engordei mais ainda. Porque eu fico ansioso que eu não falo palavrão. Aí eu não posso falar que minha filha tá perto. Acabou comendo. Porque eu falo com a boca fechada. Mas, cara, eu sou muito assim, cara. A pessoa acha que eu falo palavrão porque eu quero. Eu falo um é muito assim, ó. Vem, tá ligado? Mano, esses dias eu conversando com o moleque da igreja ali, cara. Eu... Mercado. Porra, viado. Não sei o que é isso. Isso aqui... É foda, mano. Cara do Leão. O seu corpo não é compatível com os requisitos mínimos para rodar sexo 2. Tem nem como baixar um craqueado, não? Antônio Leonardo, tentei baixar a tua mãe e ela tá pesada que não errou. Relatos do Web Namoro. Pergunta séria. Você bota banana na comida... Só quando a comida é tua mãe. Meu Deus. Meu Deus. Ai, caralho, velho. Gabi, assim, cara. Ai, Gabi na gravidez come um padrão com banana, um padrão com pipoca. Peter do Imed. Só desgraça. Tá foda. Calma, Peter. Sei que você tá ficando careca de todos nós da sua pena. Verdade. Queria tá com a minha cabeça igual a bunda cabeluda da sua mãe. Caraca. Será que é verdade, amor? Você prefere sexo de dia ou de noite? Quando é com sua mãe, não importa a hora que você chegou de casa. Ai, caralho. Se chover é chocolate. Se chover é chocolateado, a gente... Memes e os... Memes se os Estados Unidos ganhar. Memes se a Rússia ganhar. Memes caso não haja guerra. Frases piedade em russa. Faltou a frase de luto em ucraniano. Faltou seu pai de quatro aqui naquele gostoso. Meu Deus. Mano, tipo assim... É tão absurdo e nada a ver que chega a ser engraçado, tá ligado? Que isso, meu filho? Calma. Meu pote entra até a alma. Ele é um desidente, cara. Eu não tô comendo. Meu pote entra até a alma. Amando, eu quero com cachorrinho. Amando, eu quero com cachorrinho. Meu pai, eu quero com cachorrinho. Meu pote entra até a alma. Purê no cachorro... Quente. Você quer salsicha? Não. Ai, purê no cachorro. Ai, caralho, mano. Purê no cachorro quente. Nossa, isso é quase uma lavagem. Evoluiu. Evoluiu só se foi o tamanho desse teu queixo de tamanho do seu filho da puta. Ai, caralho. Por que vocês chamam prostituta, garota de programa de acompanhante? Porque fica melhor ao descrever o trabalho da sua mãe. Como posso saber a minha descendência? Pergunta galinha da sua mãe de onde ela veio. Meu Deus, é sua mãe. Sua mãe. Ah, parece ser dos seus vídeos esse. Que ele ia ter uma secretária puta. Só conta da sua mãe. No crato de medo. É, no crato de medo. Nunca nada que eu vi notado. Ai, caralho. Ai, caralho, mano. Isso foi legal. Isso foi legal, cara. Eu peguei as pressas agora antes da gente gravar. Porque a gente tem que sentar aqui e gravar direitinho e tal. Assim, mais coisa. Mas tá valendo, tá valendo. Mano, essa parada de xingamento do nada é muito engraçado, velho. Porque esse... Nossa, é muito eu. Assim, de eu e dente conversando, né? Porra, jogando fifara. Jogando fifara aleatório, mano. Tem cara aqui. Aí a gente falava assim... Pega na minha... Não sei o que lá. Manda sua mãe pegar aqui. Eu acho que o cara era muito engraçado. Tudo nada, né? Porra, era muito bom, né? O meu tava jogando fifara com dente, mano. Aleatório. A gente tem que jogar, eu vou estar jogando só pra falar essas merdas, sem atrapalhar o jogo do outro. Falar essas merdas, assim, pra ficar... Eu lembro até hoje, o moleque e eu, o Gabi jogando o moleque xingando a gente pra caralho. O moleque só falando do meu... Dois moleques. Eu e o Gabi com dois moleques aleatórios xingando, xingando, xingando o moleque. Parecia ser novo. Xingando, falando merda pra Gabi, falando merda, não sei o que lá. E beleza. Daqui a pouco eles viram que a gente não deu confiança e eles pararam. Aí chegou do nada, o outro virou assim... Pô, como que faz pra mudar a cor do céu? Lembra? Como que faz pra mudar a cor do céu? Não tô rindo, não é isso? Não foi? Não, não sei. Não, no céu no Free Fire. Como que faz pra mudar a cor do céu no Free Fire? Aí eu falei, pô, mano, eu sei. Aí o cara assim, né? Sério? Sério? Como? Eu falei assim, esfrega a tela do céu no cu que fica preto. Aí o outro menino que eu só rio. Caca, caca, caca. Aí, vou rir não, mas você falou... Aí o moleque, só de não. Aí o João, né? João, para de rir, João. Não rir não. Caralho, mano. Olha eu gritando, meu Deus. Falei, é só esfregar no cu que fica com a tela preta. Não é? Não é engraçado. A Maria tava dormindo no quarto, eu dei um toque de riso, não podia rir alto. Que Maria. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou desse celular, que você gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas suas redes sociais. Fiquem com nossas lindas. Um abraço, carinho, se inscrevam no canal. Seu galera, um abraço. Maravilha.